Você sabe o que é equidade social? A expressão é complexa, é difícil. Ninguém tem a obrigação de saber o que é equidade social, mas nós temos a obrigação de explicar. E sabe como nós vamos explicar? Mostrando a história do Misael Wesley. Ele nasceu sem audição, uma barreira que dificulta, por exemplo, o acesso à educação. Mas apesar dos obstáculos, ele tornou-se um profissional de sucesso. O repórter Zan Viana vai contar como ele conseguiu superar as limitações e atingir seus objetivos. Agora, fique atento a esse caso, que é um exemplo para todos nós. Na tela. O professor de Libras, Misael Wesley, descobriu cedo que era surdo. Entre vários tratamentos fonoaudiólogos, foi aos 12 anos que descobriu a comunidade dos surdos e aprendeu a língua brasileira de sinais, a Libras. Eu tenho bastante orgulho. Eu tenho muito orgulho mesmo disso. Então, às vezes, as pessoas podem olhar e dizer assim, ai, o surdo não é capaz, não consegue trabalhar. Ai, desculpa, mas sim, eu sou capaz. Eu estudo, eu fiz faculdade, eu me formei em Letras Libras, né? E depois de tudo isso, me formei em professor de Libras, né? Também trabalho atuando como professor no governo do estado, com a ação, ensinando pessoas ouvintes, que são os meus alunos, e sempre incentivando eles a aprenderem a Libras, a inserirem na acessibilidade, na sociedade, dentro das escolas, dentro dos restaurantes, por exemplo, em diversos outros âmbitos, diversos lugares que precisa essa comunicação com a pessoa surda, né? E isso é importantíssimo. Inserir a acessibilidade na sociedade e possibilitar a comunicação com a pessoa surda é uma meta do professor, que revela ter sofrido muito preconceito. E eu sofria com o capacitismo, né? Vocês sabem o que é o capacitismo? Existe muito. E não é somente com os outros que acontecem, acredite, com todas as pessoas de deficiência física, pessoas cegas, as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas que têm autismo, então elas precisam ser incluídas na sociedade. As pessoas ainda não sabem respeitar, não conhecem os direitos das pessoas com deficiência, mas é preciso conhecer. Todos são iguais perante a lei. Essa é uma das disposições trazidas pela Constituição Federal, documento legal de maior valor na sociedade brasileira. Mas pode ser que ao ler essa passagem, você questione a veracidade prática, considerando que no dia a dia é possível enxergar e vivenciar várias circunstâncias julgadas desiguais. Quando se fala em desigualdade e igualdade, é importante tratar de um conceito muito importante, a equidade. Equidade, ou seja, o reconhecimento de que as pessoas são naturalmente diferentes e por isso merecem tratamentos específicos de acordo com as suas particularidades. Para entender melhor o conceito, conversamos com o sociólogo e antropólogo Arnaldo Eugênio. No Brasil, a tradução para equidade é uma justiça justa, ou seja, que eu faça com que as pessoas possam ter acesso a bens ou a cargos, coisa parecida, de forma justa, que inclua nisso um aspecto que leva em consideração as diferenças, e minimizar essas diferenças o máximo possível para que todos possam ter acesso de forma justa. O sociólogo dá como exemplo de falta de equidade o resultado do Enem, quando os filhos dos mais ricos conquistam as melhores colocações porque tiveram acesso a boas escolas. Para ele, uma das formas de fazer equidade é através das cotas, uma ferramenta chamada política pública. Muitas pessoas passam no Enem, em primeiro lugar, muitas vezes não é só porque os ricos têm mais condições, a educação de qualidade, muitas vezes os próprios professores que dão aula para os filhos do rico dão aula para os filhos dos pobres. Mas as condições em que eles dão essas aulas não é a mesma que dão para os ricos, então esse aspecto já faz uma diferença muito grande. Ainda segundo o sociólogo, os programas sociais são o caminho mais viável para a solução de muitos problemas que assolam o Brasil há tanto tempo. Apesar da dificuldade de se chegar a uma equidade, não é impossível. O que falta é a vontade política e a participação ativa da sociedade. No caso brasileiro, para alcançarmos a equidade, não a igualdade, porque nós temos uma igualdade legal, mas não de fato. Legal, ou seja, todos têm direito à moradia. Está expresso na lei, na lei máxima que é a Constituição. Mas na prática, a grande maioria dos brasileiros não tem casa própria. E como é que eu faço isso? Através de um programa habitacional, uma política pública de habitação. Consultamos também a advogada Camila Evangelista para saber como o judiciário tem se empenhado para trazer equidade social. A igualdade é aplicar a lei igualmente a todos. A equidade é buscar aquele olhar mais humano para cada caso concreto, julgando esse com seu peso de igualdade para cada situação. Nós da UAB, inclusive, eu como secretária da Comissão de Cultura em Eventos, promovemos bastante eventos e programas para buscar ajudar essas pessoas que se encontram em desamparo social, que já tiveram algumas situações com a justiça e que precisam, querendo ou não, de um olhar diferenciado depois de um acontecimento como esse. O Misael, como uma pessoa surda, também acredita que os gestores públicos precisam se esforçar e trazer acessibilidade, assim como a sociedade precisa entender de libras para se comunicar. Quando se fala em equidade social, ela entende como uma questão estrutural. Nós temos a lei municipal, essa lei municipal, ela já ajuda bastante. A lei municipal. E está certa, mas o que é que falta? No Estado, a gente ainda não tem as leis que realmente o governo, às vezes, tem a lei, mas não é sancionada. Por exemplo, a Prefeitura, ela intuiu essa lei, mas a gente sabe que falta desenvolvimento, a gente sabe que precisa mais lutas. A gente, ah, eu vou colocar uma lei, vou colocar um decreto e acabou. Não, não. Vocês precisam se esforçar e lutar um pouco mais. Porque, às vezes, é mostrado, por exemplo, na televisão, em outros locais. A gente precisa da acessibilidade, eu preciso do intérprete a alguma pessoa. Por exemplo, você está aqui dando entrevista comigo, tem a Cris que sabe libras e a gente está conseguindo a comunicação. Mas, em outros lugares, faltam. Eu, não tendo propriedade para falar da dor do outro, para falar do direito do outro, O Misael é que sabe o que é melhor para ele. Eu não posso dizer o que é melhor para o Misael. Eu não posso dizer o que é melhor para as pessoas com deficiências. Mas, como uma pessoa que tem experiência, que tem vivência, eu posso dar voz. Hoje, eu estou aqui para dar voz ao Misael. As mãos dele falam e eu falo com a minha voz. Em um mundo onde se busca a felicidade, a possibilidade de realizar sonhos, contribuir para que outras pessoas realizem seus sonhos, é fazer com que todos sejam felizes. Entrou um black aí, viu? Eu tomei um susto. Falando aqui, inclusive, em... Olha, a Audia TV vai exibir até maio uma série de reportagens sobre este assunto. Equidade social, que é um direito constitucional, que todos precisam ter uma noção clara do que é primeiro, entender primeiro, para depois buscar esse direito. Porque, como eu disse, é um direito. Direito de todos. Se vê esse caso, se não houvesse um profissional para ajudar o Misael, para auxiliar, para dar suporte, ele não tinha conseguido chegar até onde ele chegou. E aí nós temos esses casos em que a lei funciona, que infelizmente são raros, não atingem... A lei não atinge todos. E você vê casos, por exemplo, de crianças com portadores de deficiência, de necessidades especiais, que não conseguem uma professora para... uma professora especializada para cuidar dela, da criança, na escola. Nós já mostramos, inclusive, aqui casos de mães que saem de casa junto com a criança e que passam a manhã inteira na sala de aula com a criança porque não tem um profissional especializado para cuidar da criança. e a mãe que é a que mais conhece a criança, mais conhece o filho, fica lá ajudando a professora, dando suporte naquele amor de mãe que é infinito para oferecer ao filho ou à filha a menor que seja, melhor que seja, mas que seja a menor, mas que seja uma oportunidade de aprender, de crescer na vida. Então, infelizmente, ainda não é um direito universalizado. infelizmente, e aí nós estamos falando só especificamente de uma área, não de todas as áreas. E daqui até mais você vai compreender muito bem com essa série de reportagens que a Odia TV vai produzir.